Você gosta de vegetais, vegetais, vegetais Você gosta de vegetais, são frescos e bons Sim, eu gosto dos vegetais, meus vegetais, meus vegetais Sim, eu gosto dos vegetais, todos devem gostar Qual cor tem o seu vegetal preferido, Hug? Meu vegetal favorito é verde, o maior verde que já viu Meu vegetal favorito é verde E me diga, quais são esses? Como brócolis e ervilinha Você quer mais? Oh sim, por favor! E pepino e aipo E não esqueça o melhor, as vagens E você, Bug? Meu vegetal favorito é vermelho Bonito, super brilhante, vermelho Meu vegetal favorito é vermelho E quais seriam esses? Como rabanetes e repolhos Pimentas doces Gosto dessas também E não se esqueça das beterrabas Pode me dar uma? Claro, pegue duas Qual é o seu vegetal favorito, Gigi? Meu vegetal favorito é amarelo Ensolarado, feliz amarelo Meu vegetal favorito é amarelo E esses são alguns Pimenta amarela Beterraba amarela Espiga de milho Um suco tão doce E o que eu gosto demais Uma grande e linda abóbora Você gosta de vegetais Vegetais, vegetais Você gosta de vegetais São frescos e bons Sim, eu gosto dos vegetais Dos vegetais, dos vegetais Sim, eu gosto dos vegetais Todos devem gostar Você conhece os sons que as letras fazem As letras fazem, as letras fazem Ouça agora os sons que as letras fazem Prontos? Vamos lá! A A A A-Ting A-Ting B B-Bip B-Bip B-Boo B-Boo C C Flap Palmas C-Cu-Cu-Cu-Cu D C-Ting C-Ting C-Tong Da-T-T-Doo F Fis Fis Coi Foi G Da uma cargalhada Cole, cole H H Ha Ho Ho I Ai, 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 eu te amo, papai São muito legais os sons que as letras fazem As letras fazem, as letras fazem Ouça agora os sons que as letras fazem Fique ligado, temos mais! Ei, você não esqueceu o E? Bem, e que tal um E? J K L M N P O Q R S T W C Cantando com os sons que as letras fazem As letras fazem, as letras fazem São muito legais os sons que as letras fazem Adoro os sons das letras! Sabe, você também esqueceu o U? U, U, U E que tal o X? O X não tem som próprio, sabia? É verdade! Cantando com os sons que as letras fazem As letras fazem, as letras fazem São muito legais os sons que as letras fazem São muito legais os sons que as letras fazem Adoro os sons das letras! Amo os sons das letras! Amo os sons das letras! É... E agora, apresentando a super sensação do momento Vamos receber os números! Um garfo, uma colher Uma cabeça, um sol, uma lua Duas pernas, dois pés Duas mãos pra palmas bater Três porquinhos e três ratinhos Quatro pássaros no paraíso Uh-hu, eu sou vos números! Amo contar de um a dez! Uh-hu, eu sou os números! Rei! Vamos contar de novo! Cinco dedos e dedos do pé Cinco sentidos e cinco yo-yous Seis pernas de abelhas Seis mufins, por favor Sete estrelinhas lá no céu Oito polvos malucões Uhul são os números Amo contar de um a dez Uhul são os números Vamos contar de novo Nove quadrados no jogo da velha O boliche, vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Dez, nove, oito, sete, seis Cinco, quatro, três, dois, um Decolar! Uhul são os números Amo contar de um a dez Uhul são os números Ei, vamos contar de novo Uhul são os números Amo contar de um a dez Uhul são os números Ei, vamos contar de novo Mãe, pai O que estão fazendo? Nós estamos escolhendo qual forma vamos ter hoje Uau, podemos fazer também? Claro, podem tentar Qual forma você escolheu? Eu virei um círculo Uma roda gigante Um relógio A letra O Uma bolinha Uhul Eu sou um círculo Eu sou uma forma bem legal Qual forma você escolheu? Eu virei um triângulo Tenho três lados Pareço uma tenda Até um cone Um instrumento Uhul Sou um triângulo Eu sou uma forma bem legal Qualquer forma que escolher Diamante, oval ou estrela O mundo vira um lindo lugar Veja que bonito é Qual forma você escolheu? Eu virei um retângulo Tenho quatro lados Como uma revista Jogo de amarelinha Tela da TV Uhul Sou um retângulo Eu sou uma forma bem legal Pitágono, hexágono Octógono ou coração Qualquer que você escolher Será uma obra de arte Qual forma você escolheu? Eu virei um quadrado Tenho quatro lados Sou um tabuleiro Uma janela Ou azulejos Sou um quadrado Eu sou uma forma bem legal Yeah Eu sou uma forma bem legal Uma forma bem legal Vermelho Laranja, amarelo Verde, azul, índigo, violeta São as cores do arco-íris Cores do arco-íris A luz se dá as cores do arco-íris Olha o mundo no arco-íris Vermelho Como maçã ou tomate Laranja Como uma grande apóbora Amarelo Amarelo Como sol ou limonada Essas cores não são demais Vermelho Laranja, amarelo, verde, azul, índigo, violeta Vermelho Laranja, amarelo, verde, azul, índigo, violeta Essas são as cores do arco-íris Essas são as cores do arco-íris Cores do arco-íris A luz se dá as cores do arco-íris Olhe o mundo no arco-íris Verde, a grama e as árvores Azul, como o céu e o oceano Índigo Como a mara ou o céu e o oceano Pó do sol em um planetário Vermelho Laranja, amarelo, verde, azul, índigo, violeta Vermelho Laranja, amarelo, verde, azul, índigo, violeta São as cores do arco-íris Cores do arco-íris A luz se dá as cores do arco-íris Olha o mundo no arco-íris São as cores do arco-íris Cores do arco-íris A luz se dá as cores do arco-íris Olha o mundo no arco-íris Vamos lá, de pé Ei, você, sentado aí, assistindo quase dormindo Vamos levantar e agitar, eu tô aqui pra te animar Exercício não é difícil, é só dançar, andar, pular Pegue minha mão, eu te ajudo, você pode fazer de tudo Tem que exercitar, mexer o esqueleto Exercitar, vai se sentir tão bem Irá sorrir demais, assim que começar Atividades novas e amigos também Ei, simbora, a hora é agora Acelera, chama a galera Vamos lá fora, brincar de verdade com quem você tem amizade Jogue bola ou pula e corda O importante é não ficar de fora Seus olhos começam a brilhar Quando você começa a exercitar Tem que exercitar Mexer o esqueleto Exercitar Vai se sentir tão bem Irá sorrir demais, assim que começar Atividades novas e amigos também Pule corda Anjo de bicicleta Pegue a bola Uma caminhada Saia com o cachorro Faça natação Não importa o que você fizer, você vai vencer, vencer Tem que exercitar Você será mais forte Exercitar Será uma máquina Irá sorrir demais E vai jogar por mais tempo Vai se sentir melhor com sua nova rotina Exercitar Mexer o esqueleto Exercitar Vai se sentir tão bem Irá sorrir demais Assim que começar Atividades novas e amigos também Exercitar 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 Atividades novas e amigos também Exercitar 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 Ei, Jen, você viu as crianças? Não, mas já é hora de ir ao médico e não consigo encontrá-las Noé, Gigi, Ugi, Buggy, hora de ir Mãe, pai, podemos conversar com vocês? Estamos meio nervosos com isso É, o que o médico vai fazer? Deixe-me explicar Primeiro ela mede sua temperatura Verifica sua altura e peso Vai olhar sua garganta, diga a ar E medir sua pulsação Devo ir ao médico, devo ir ao médico Mesmo quando estou bem Devo ir ao médico, devo ir ao médico É hora da consulta Depois ela vai ouvir seu coração Checar seus olhos e ouvido Vai dar um tapinha no seu joelho Não precisa se assustar Devo ir ao médico, devo ir ao médico Devo ir ao médico, devo ir ao médico Mesmo quando estou bem Devo ir ao médico, devo ir ao médico É hora da consulta Que ela vai bater no meu joelho Pra ver se você chuta a perna Porque eu vou chutar minha perna Pra testar seus reflexos Se sua perna se mexer sozinha Seus nervos estão saudáveis Ah, entendi Devo ir ao médico, devo ir ao médico Não temos medo, mas vamos em paz Devo ir ao médico, devo ir ao médico É hora da consulta Devo ir ao médico, devo ir ao médico É hora da consulta A Lá vamos nós Eu sou uma astronauta B Eu sou um jogador de beisebol C Eu sou um crazy Doido B Eu sou um caçador de dragão E Eu sou um elefante F Eu sou um frog Sapo Che Eu sou um queco gigante Lagatinha Eu sou um honeybee Me Fantasia do alfabeto Na fantasia do alfabeto Deixa sua imaginação Ir fantasia do alfabeto Vamos crianças, vamos lá A aventura não vai esquecer Nós vamos voar Nós vamos voar no arco-íris Na fantasia do alfabeto E Eu sou um cone de ice cream Sorvete J Eu sou uma jarra de geleia K Eu sou um caleiroscópio L Eu sou um sino de liberdade M Eu sou um mockingbird Passarinho N Eu sou um sinal neon Eu sou um sinal neon Eu sou um octógono P Eu sou um porco espinho Au Fantasia do alfabeto Na fantasia do alfabeto Na fantasia do alfabeto Deixe a sua imaginação Ir fantasia do alfabeto Vamos crianças, vamos lá A aventura não vai esquecer Nós vamos voar no arco-íris Nós vamos voar no arco-íris Na fantasia do alfabeto Q Eu sou a queen de espada Rainha R Eu sou uma suave rain Chuva S Ahá Eu sou uma scientist Cientista T Eu sou um tornado U Eu sou um unicórnio V Eu sou um vulcão W Eu sou uma waterfall Cachoeira X Eu sou um xilofone Y Eu sou um iac Z Vamos fazer um zigzag Fantasia do alfabeto Na fantasia do alfabeto Deixe a sua imaginação Ir fantasia do alfabeto Vamos crianças, vamos lá A aventura não vai esquecer Nós vamos voar no arco-íris Na fantasia do alfabeto Deixe a sua imaginação Ir fantasia do alfabeto Não há, Gigi É hora de entrar Espera só um pouquinho Vocês não estão esquecendo de alguma coisa? A primeira coisa que devemos fazer quando entramos em casa é... Lavar as mãos! Lavando, lavando Lavando, lavando Lavando Matando os germes Matando os germes Láve-os pelo ralo Láve-os pelo ralo Agora é sua vez Agora é sua vez Fuggy Fuggy É hora de lavar as mãos Lavando, lavando Lavando, lavando Esfregue, esfregue, esfregue Esfregue, esfregue, esfregue Enxague, enxague, enxague Enxague, enxague, enxague Agora, seque Agora, seque Você está certa, Gigi Lave cada dedo Lave cada dedo E os dois polegares E os dois polegares Esfregue bem as mãos Esfregue bem as mãos Agora você está pronto Agora você está pronto Muito bem! Agora é hora de começar a preparar o jantar Jen? Você não está esquecendo de algo? Lavando, lavando Lavando, lavando Matando os germes Matando os germes Lábios pelo ralo Lábios pelo ralo Lábios pelo ralo Agora é sua vez Agora é sua vez Lá... 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 Las mãos! Ei, antes de atravessar A rua ou qualquer lugar Olhe para a esquerda, olhe para a direita Espere o sinal abrir Melho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir No vermelho party Amarelo, cuidado Verde vai Pode ir Ei, antes de atravessar Segure na mão de alguém Ande com um amigo ou irmão Esse é um plano muito bom Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir No vermelho é party, amarelo é cuidado Verde vá Vá Quando encontrar uma luz amarela Não tente correr Só pare e espere Não tenha pressa, logo vai abrir E a luz verde vai brilhar Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir Se alguém precisar Se alguém precisar Te ajuda pra atravessar Os guia então Com muito amor É tão bom fazer um favor Muito bom! Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir Ótimo trabalho, muito bom! Cinco vaquinhas foram passear Longe da montanha, do lado de lá A mamãe falou Mas só quatro vaquinhas voltaram de lá Três vaquinhas voltaram de lá Quatro vaquinhas foram passear Longe da montanha, do lado de lá A mamãe falou Mas só três vaquinhas voltaram de lá Três vaquinhas voltaram de lá Três vaquinhas foram passear Longe da montanha, do lado de lá A mamãe falou Mas só duas vaquinhas voltaram de lá Duas vaquinhas foram passear Longe da montanha, do lado de lá A mamãe falou Muu, muuu, muuu, muuu Mas só uma vaquinha voltou de lá Uma vaquinha foi passear Longe da montanha, do lado de lá A mamãe falou Mas nenhuma vaquinha voltou de lá A mamãe triste foi passear Longe da montanha, do lado de lá A mamãe falou Muu, muuu, muuu E todas as vaquinhas voltaram de lá E todas as vaquinhas voltaram de lá Muu, muuu, muuu Muu, muuu Muu, muuu Pegue, Kiki Peguei Peguei Três gatinhos perderam suas luvas E começaram a chorar A mamãe querida A mamãe querida Nós perdemos as nossas luvas Perderam suas luvas Gatinhos sapecas Não terão torta Miau, 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 miau Não teremos torta Três gatinhos Três gatinhos acharam suas luvas Com a ajuda do Supremes A Didi achou em uma árvore Uma luva vermelha Ótimo, achamos uma luva Pra você gatinho Já pode comer a torta Miau, 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 miau Vamos comer um pouco de torta Dois gatinhos acharam suas luvas Dois gatinhos acharam suas luvas Com a ajuda do Supremes Doa e Bug moveram as pedras Pra salvar a luva azul Uau, achamos uma luva Pra você gatinho Já pode comer a torta Miau, 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 miau Vamos comer um pouco de torta O último gatinho O último gatinho Achou sua luva Com a ajuda do Supremes Nas patas de um esquilo O Huck achou A última luva perdida Legal! Achamos uma luva Pra você gatinho Já pode comer a torta Miau, 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 miau Vamos comer um pouco de torta No prazer Lizatinhos acharam suas luvas Ahhhh, miau, miau, miau Graças ao Supremes Na mãe querida Veja só Encontramos nossas luvas Que? Acharam suas luvas Os gatinhos queridos podem comer a tosa Miau, 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 miau Vamos comer um pouco de tosa Pode comer um pouco de tosa Mamãe querida, mamãe querida, cadê você? Estou aqui, estou aqui Olha ao seu redor Papai querido, papai querido, cadê você? Estou aqui, estou aqui Perto de quem faz bum Irma querida, irmã querida, cadê você? Estou aqui Olha a pista, olhe o relógio Noa querida, noa querida, cadê você? Estou aqui, estou aqui Não estou longe de você Peguei 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 Achei Achei! Pessoal, pessoal morante Olhe aqui, olhe aqui E pra casa vamos! Folhas caem das árvores Dançando no alto, na brisa Todos peguem o mapa Veja quanto tempo vamos levar Porque muitas mãos trabalham juntas Fazem tudo ser mais leve Corações cantando juntos Tudo vira sinfonia Já acabamos de jantar Limpe a mesa e as migalhas Lave a louça, varra o chão A cozinha super limpa Muitas mãos trabalham juntas Fazem tudo ser mais leve Corações cantando juntos Tudo vira sinfonia Vamos construir a casa na árvore Vamos achutar e facilitar Fazer a parede e o telhado E fazer a prova de água Muitas mãos trabalham juntas Fazem tudo ser mais leve Corações cantando juntos Tudo vira sinfonia Muitas mãos trabalham juntas Fazem tudo ser mais leve Corações cantando juntos Tudo vira sinfonia E qual o problema? Sabe, eu não quero mesmo ir pra escola hoje Eu também Eu estou bem Eu só não quero ir Talvez eu fale pra mamãe que eu estou doente Bom, boa sorte Mãe, tenho dor de cabeça Posso ficar em casa? Porque realmente dói, pai Me dá um remédio? Estou pedindo Porque tá doendo Você não tem febre? Não parece palidar Eu te digo Fique em casa Mas sem TV Ou fone Fique na cama Pra melhorar Sem TV Sem fone Não Não vai brincar Não, hoje não Já melhorei Eu vou Bom saber Pai Tô com dor de dente Me desculpe Eu me sinto mal Mãe Me deixe em casa Meu dente dói Eu me sinto triste Você não tem febre Não parece palidar Eu te digo Sem filme hoje Já que não Está bem Fique na cama Pra melhorar Sem filme Hoje Não Avise os amigos Que vai descansar Já melhorei Estou ótimo Aham Eu quero voltar Na escola Ei, nem pense nisso Eles sabem que está fingindo Só de olhar pra vocês Sério? É inútil dar desculpas Vai ver Vá pra escola Fique bem Vai por mim Ok É inútil Dar desculpas Parece-me um bom conselho Vá pra escola Fique bem Se apresse O ônibus já já vai chegar Ouvi dizer que vai ter pizza Pra um lanche Não acredito Johnny usi a colher É assim que vai comer Vai te ajudar a terminar É assim que vai comer Johnny não na sua cabeça Não é assim que vai comer Você vai conseguir comer Não é assim que vai comer Johnny, Johnny, abre a boca É assim que vai comer Vamos abrir Vamos abrir um bocão É assim que vai comer É assim que vai comer Johnny não na sua orelha Não é assim que vai comer A boca é pra comer A orelha é pra ouvir Não é assim que vai comer Tente de novo Tente de novo, Johnny Johnny vai mastigar É assim que vai comer É assim que vai comer Olhe como nós Gigi fazem É assim que vai comer Johnny tem que engolir Johnny tem que engolir É assim que vai comer É assim que vai comer Johnny, você terminou Johnny, você terminou É assim que vai comer É assim que vai comer O jantar é bem legal É assim que vai comer É assim que vai comer Oh papai Diga bebê Oh mamãe Diga filho Quando ouvirmos Oh leão O que diremos Diga oi, oi, oi Estamos indo ao seu lado Muitas coisas para ver E brincar o dia inteiro É mamãe, papai, você Oh papai Diga bebê Oh mamãe Diga filho Quando ouvirmos A girafa O que diremos Diga oi, oi, oi Estamos indo ao seu lado Muitas coisas para ver Brincar o dia inteiro Brincar o dia inteiro É mamãe, papai, você Oh papai Diga bebê Oh mamãe Diga filho Quando ouvirmos As ofelhas O que diremos Diga oi, oi, oi Estamos indo ao seu lado Com muitas coisas para fazer Brincar o dia todo É mamãe, papai, você Oh papai Diga bebê Oh mamãe Diga filho Oh mamãe, oi, 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 oi Quando ouvimos A elefanta O que diremos Diga oi, oi, oi Estamos indo ao seu lado Com muitas coisas para fazer Brincar o dia todo É mamãe, papai, você Oh papai Diga bebê Diga bebê Oh mamãe Diga filho Quando ouvirmos Os macacos O que diremos Diga oi, oi, oi Estamos indo ao seu lado Com muitas coisas para fazer Brincar o dia inteiro É mamãe, papai, você Ah, nós nunca vamos acertar Não importa o quanto tentamos Não está funcionando Ei, todos nós temos aqueles dias Que as coisas não dão certo Sim, o mais importante É fazer o seu melhor E não desistir Você vai ver Pode demorar um pouco Mas você vai conseguir É só se lembrar Da história da Pequena Aranha A Pequena Aranha Escalou a bica de água Então veio a chuva E a derrubou O sol já está saindo E secando toda a chuva E a Pequena Aranha Voltou a escalar Ihá Vem, olha só Essa é a Pequena Aranha A Pequena Aranha A Pequena Aranha Escalou a porta do curral Então veio a chuva E a derrubou O sol já está saindo E secando toda a chuva E a Pequena Aranha Voltou a escalar E a Pequena Aranha Suba, suba, suba Pequena Aranha Pequena Aranha A Pequena Aranha A Pequena Aranha Subiu pela árvore Então veio a chuva E a derrubou O sol já está saindo E secando toda a chuva E a Pequena Aranha Voltou a escalar Agora sim Já desista até que você Consiga a aranha A Pequena Aranha A Pequena Aranha Escalou a briga da água Então veio a chuva E a derrubou O sol já está saindo E secando toda a chuva E a Pequena Aranha Voltou a escalar Continue subindo Aranha Você consegue Ih-ha Escalo, escalo, escalo Escalo, escalo Ih-ha Bom dia, mundo Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale Hi-ho e Dary-ho O fazendeiro no vale Sim, sou eu É hora das tarefas É hora das tarefas Hi-ho e Dary-ho É hora das tarefas E nós juntamos os ovos E nós juntamos os ovos Hi-ho e Dary-ho E nós juntamos os ovos Vamos tirar o leite da vaca Vamos tirar o leite da vaca Hi-ho e Dary-ho Vamos tirar o leite da vaca Vamos alimentar os porcos Vamos alimentar os porcos Hi-ho e Dary-ho Vamos alimentar os porcos Vamos escovar os cavalos Vamos escovar os cavalos Hi-ho e Dary-ho Vamos escovar os cavalos Vamos limpar o leite da vaca Vamos limpar o celeiro Hi-ho e Dary-ho Vamos limpar o celeiro Vamos cortar o fenô Vamos cortar o fenô Vamos cortar o fenô Hi-ho e Dary-ho Vamos cortar o fenô o fazendeiro no vale o fazendeiro no vale o fazendeiro no vale aquela ajuda, crianças o fazendeiro no vale 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 mamãe olha pra mim e eu marinheiros no mar nosso barco vermelho sobe e desce e flutuamos scrubtubtubtubtubtubtubtubtubtubstadt Na banheira, no clubinho da hora do banho Scrub, sub, sub, banheira é legal Nós abramos o clube do banho Mamãe já vai nos secar A toalha é fofinha Agora vem a historinha Vamos subir na cama Rap, sub, sub, brincar na banheira No clubinho da hora do banho Scrub, sub, sub, banheira é legal Eu amo o clube do banho Rap, sub, sub, brincar na banheira No clubinho da hora do banho Scrub, sub, sub, banheira é legal Eu amo o clube do banho Quantos dedos tem aqui, Johnny? Ah, Johnny não está entendendo Eu tenho uma ideia He can't say can't talk O rato foi pro relógio Relógio bateu um O rato desceu He can't say can't talk He can't say can't talk He can't say can't talk O rato foi pro relógio Relógio bateu dois O rato desceu He can't say can't talk Dois, dois, dois Uhul He can't say can't talk He can't say can't talk O rato foi pro relógio Relógio bateu três O rato desceu He can't say can't talk He can't say can't talk Três, três E aí He can't say can't talk O rato foi pro relógio Relógio bateu quatro O rato desceu He can't say can't talk Quatro Quatro Yeah He can't say can't talk O rato foi pro relógio O relógio bateu cinco O rato desceu Hickory dickory dock Cinco Cinco Yeah Um Dois Três Quatro Cinco Yeah Você conhece o Homem Muffin O Homem Muffin O Homem Muffin Você conhece o Homem Muffin Que mora em Jordan Lane Diga oi para o Homem Muffin O Homem Muffin O Homem Muffin Diga oi para o Homem Muffin Que faz gostosos Muffins Você conhece o Homem Muffin Você conhece o Homem Muffin O Homem Muffin O Homem Muffin O Homem Muffin Você conhece o Homem Muffin O Homem Muffin O Homem Muffin O Homem Muffin Diga oi para o Homem Muffin O Homem Muffin O Homem Muffin Diga oi para o padeiro, seus bolos são demais! Obrigado, Jerry Lane, Jerry Lane, Jerry Lane Obrigado, Jerry Lane, foi muito legal!